E aí galera, vamos lá, vamos na sequência né, eu mostrei pra vocês antes como faz né, que seria, vou repetir rápido né, seria bicarbonato, limão e cobrir com guardanapo, papel toalha, certo? Então vocês podem ver ó, que já tá meio ressecada né, porque acabou passando de uma hora né, tá vendo? Tá um pouco ressecada já, são duas né, porque as outras já levei lá pra trabalhar também, tá? Então ó, agora o que nós vamos fazer? Ó, eu vou até tirar com a escovinha, fica melhor pra vocês verem, tá? Ó, vou botar ela aqui ó, ó, tá? Como tem candida embaixo né, em cima do papel, luva o mais indicado ou até na hora de tirar o papel é só você fazer isso aqui ó, aí ó, tá? Então ó, como ele já tá meio ressecado, mas ainda tem um pouquinho ainda, olha lá, mas já tá meio ressecado porque ficou mais quase duas horas né, então ó, aqui também ó, olha lá, mesma coisa, aí ó, também ó, tá ressecado, tá vendo? Aí ó, mas ainda tem um pouco ainda, eu já acostumei com a candida na mão, então não ligo muito, mas o conselho que eu dou é que vocês, né, façam diferente, põe uma luva e tal. Ó, aqui pessoal, é simples, olha lá, vou colocar o detergente sobre a talba né, igual todo mundo já sabe, olha lá, coloquei o detergente, vou vir aqui molhar um pouco com essa escovinha aí, fazer aquilo que eu falei, ó, em vez de fazer assim ó, ó, fazer só assim, faz isso ó, circular, olha lá, ó, ó, então vocês veem que aonde tava sujo, já não tá mais, tá? Ó, ó, então ó, tá? Sempre circular de um lado pro outro, o outro, né, ao contrário, olha lá, tá? Então a tábua praticamente tá totalmente limpa. Aqui a mesma coisa, que eu também fiz desse lado, molha aqui, joga um pouquinho d'água com a escova e o mesmo processo. Ó, circular pra um lado, circular pro outro, né? Ó, tá? Essa aqui, a mesma coisa, água na esponjazinha, dá uma salteada de água, ó. Agora eu tô falando, como é talba de cozinha, se ela nunca foi desinfetada igual eu tô fazendo, às vezes é só lavada e a pessoa, ah, mas tá muito amarelada, encardiu, não consigo fazer mais nada com essa talba, tá dando vergonha quando chega uma visita, é simples. Faz esse processo, se fizer uma vez e não der certo, faz outra, tá? Porque às vezes, às vezes é muita coisa, então quando tá muito zoado, tá muito amarelado, não limpa, tá, pessoal? Então, olha lá. Tá? Essa aqui é uma das tábuas, né, que eu tinha mostrado ontem, dos dois lados, pra lá, pra cá que eu fiz, né? E essa aqui é a outra, tá? As outras três tábuas tá lá embaixo, as outras duas, né, tá lá embaixo, porque o meu pessoal tá trabalhando com elas. Então, é simples, né? Vou lavar, a minha torneira não pega muito bem aí no vídeo, né? Porque eu vou até alongar essa torneira um pouco, né? Pra ficar bem legal pra vocês verem mesmo, ó. Mas eu creio que tá dando pra ver aí a água e lavando, né? Tá? Então, eu lavei uma tábua, vou lavar a outra tábua. Tá? Olha lá. Então, ó, lavou bem lavadinho. Como essa tábua aqui, eu falei pra vocês, que é do meu uso pessoal, da minha casa, eu faço praticamente uma vez por semana, às vezes a cada dez dias eu faço. Então, ela tá fácil de limpar, tá? Eu vou tirar essa sujeira aqui do sabão, pra não atrapalhar a gente aqui, né? Então, pessoal, tá aqui, ó. Vou dar uma passadinha de pano também, pra dar uma enxugadinha nela, pra vocês verem o resultado legal mesmo, né? Aí, ó. Então, tá aí, ó. A tábua totalmente alvejada, tá? Aí, ó. Branca, branca, branca. Acabou com aquelas manchas que tinha aqui. E vocês podem ver que, vou trazer bem de perto, é que ela dá claridade junto na câmera, não dá. Mas, ó. Vocês podem ver que aqui, ó, chega tá raspento, tá vendo? De tanto a gente limpar e cortar as coisas nela, tá? Ó. Essa daqui, ó. Ela tava pior ainda, né? Tava com mais sujeirinha. E tá aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é o resultado da higienização das tábuas, tá bom? Então, é simples, né? Igual falei naquela dica anterior. Procurem usar.